E aí pessoal, beleza? Vou fazer um vídeo rápido aqui Aqui é uma TV da Samsung Modelo 32J4300 Essa TV chegou aqui na oficina totalmente inoperante Não acendia nem o LED aqui do stand-by E aqui você sabe que ela utiliza a fonte externa E tem apenas uma placa Que faz tudo, né? A placa principal dela Que já tem aqui o circuito por LED E faz tudo aqui em cima dessa placa E aqui nos testes Eu alimentei aqui com os 19V Com a minha fonte de bancada E não houve consumo de corrente nenhum Aí eu fui medindo aqui Encontrei Esse fusível aqui, ó Onde que tá esse jumper Aqui tinha um fusível Um fusível SMD Escrito T Aqui, ó Não vai focar não, mas Esse aqui é o fusível dela Tem apenas escrito T nele Como ela consome em torno de 3A Então eu acho que o fusível aqui tinha que ser de 4A Aí beleza Aí beleza Aí eu com a fonte de bancada Alimentando aqui logo em seguida desse diodo No catodo dele Eu observei que esse CI aqui aquecia muito E eu puxei aqui o datasheet dele Ele é um 54-531 É um step down Conversor DC-DC E logo em seguida que eu já retirei Esse circuito integrado O curto já sumiu Aí eu consegui um outro aqui Esse aqui é o que estava na placa Eu já substituí ele E no teste aqui já A TV já funcionou Eu tirei aqui novamente a placa Para fazer aqui um fusível Esse jumper aqui Eu vou utilizar ele como fusível E aqui eu vou montar A placa aqui de novo Para vocês verem a TV funcionando E aí Vamos lá. A TV voltou a funcionar de novo. E foi apenas esse CI aqui. É o IC201. Beleza, pessoal? Aí fica aí essa dica. Se gostou, dá um joinha no vídeo aí. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Valeu!